Olha só, mas que rima bacana, eu não consigo mais parar. Não rimando, não, não, não. Vou rimando sem cansar. Minha rima é muito boa, saca só minha façanha. Enquanto eu vou rimando, vou imitando o Homem-Aranha. Garota, veja minha roupa, uso camisa, calça e meia. Me chama de Homem-Aranha pra eu te prender na minha teia. Vai, vai, vai. Eu sou muito rapper, eu sou muito rapper. Tu, 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 tu. Rapper faz o beat do outro de funk. E aí galera, eu sou o Apolo Hunter e esse é o canal Super Hero. Vingadores 3 nem foi lançado ainda, pelo menos na data que eu gravei e postei esse vídeo. E a galera já tá louca querendo saber mais detalhes de Vingadores 4. Uma coisa que tá deixando os fãs piradinhos é o fato da gente não saber o nome do filme. Pois é, Vingadores 4 ainda não teve o nome divulgado. Mas em revelações recentes, os diretores afirmaram que o título de Vingadores 4 é um spoiler de Guerra Infinita. E que além disso, provavelmente irá assustar os fãs. Então beleza, nós temos duas dicas de como será o nome do último filme dos Vingadores. E baseado nessas dicas, eu irei falar para vocês oito possíveis títulos para Vingadores 4. E quem é Hunter de verdade tá ligado que eu manjo das teorias, né mano? Não, fala a verdade, fala a verdade. Bom, vamos lá. Vingadores à Queda. Vingadores à Queda é uma história da Marvel que nos mostra a derrota dos Vingadores. Nessa história, eles passam por inúmeras situações, até que no final a equipe se separa e os Vingadores não são mais um grupo. O que seria interessante, já que a fase 4 da Marvel vai começar. Aí teríamos heróis novos e os Vingadores que conhecemos iriam apenas desfazer a formação da super equipe e se aposentar. Mas o que mais surpreende dessa história é que os eventos de Vingadores à Queda são causados pela Feiticeira Escarlate, que tinha enlouquecido e perdido o controle das suas habilidades. E se por acaso, em Vingadores Guerra Infinita, o Visão morrer e a Feiticeira enlouquecer? Afinal, ela já perdeu o irmão. Perdeu o namorado seria outra dor muito forte. E mano, na moral, seria um baita plot twist se ela interferisse na realidade, não é mesmo? Vingadores morre uma lenda. A HQ Capitão América morre uma lenda é uma história que nos mostra como todos os super-heróis reagiriam com a morte do Capitão América. Sim, nessa história, o Capitão morre logo nas primeiras páginas. E toda a história é baseada nos acontecimentos que a morte do Capitão influenciou. E se o Capitão América morrer em Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores 4 não mostrar a desestabilização da equipe perante esse acontecimento? Não, e mais, e se a morte do Capitão ser a força necessária para que os Vingadores consigam derrotar o Thanos? Vingadores, o fim. É, realmente esse título bate muito medo. Só de pensar que os filmes dos Vingadores estão pra acabar, já bate aquela bad, né mano? Se o título de Vingadores 4 for esse mesmo, já é um baita spoiler de Vingadores 3. Não, porque assim, Vingadores 3 chama Guerra Infinita. E se o Vingadores 4 chama O Fim, então de infinita essa guerra não tem nada, né? Não, mas brincadeiras à parte. Vingadores, o fim, seria um desfecho pra grande saga dos filmes dos Vingadores. Finalmente, colocar um ponto final em uma saga tão querida seria decisivo para o futuro da Marvel nos cinemas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se tornar um Hunter também. Estamos rumo aos 500 mil Hunters. Então se você tá sempre por aqui e gosta de assistir os vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreva, aproveite essa oportunidade e se torne um Hunter. Entre para a equipe Super Hero. Vingadores, o triunfo do Thanos. Se esse realmente for o título de Vingadores 4, dá pra gente entender porque ele não foi divulgado ainda, né? O triunfo do Thanos jogaria na nossa cara que o Thanos vai vencer em algum momento. A história nos mostraria o Thanos com todas as joias do infinito e os heróis que sobraram, tendo que se virar pra desfazer tudo isso. Vingadores, a viagem no tempo. Pela internet aí afora, há várias teorias nos dizendo que em Vingadores 4, os heróis terão que voltar no tempo para salvar a humanidade. A teoria surgiu depois dessa foto, onde mostra o Capitão América com o seu uniforme e a aparência de antigamente. E o cenário que eles estão parece ser no centro da cidade, onde aconteceu a batalha entre os heróis e o exército do Loki, no primeiro filme dos Vingadores. Mas o Tony Stark está usando uma roupa da SHIELD e o Homem-Formiga está presente. E todos sabemos que eles não estavam nessa cena. Pelo menos o Homem de Ferro estava com a armadura e não com a roupa da SHIELD. Agora, o que mais intriga é que os personagens estão usando isso na mão, que pode ser o dispositivo pra voltar no tempo. Vingadores, o regresso do Thanos. O regresso do Thanos seria um baita spoiler de Guerra Infinita também. Beleza, digamos que em Guerra Infinita, os heróis consigam expulsar o Thanos do planeta Terra. Mas, e se ele conseguir a joia da realidade e a da alma depois de ser expulso da Terra e resolver voltar com mais poder ainda? Pois é, como a gente viu nos trailers, o Thanos vai conseguir a joia do espaço e a do poder. Mas os heróis da Terra ainda terão a joia do tempo e a da mente. Ou seja, são duas joias contra duas joias. Mas, e se o Thanos for expulso e conseguir reunir mais duas joias que estão por aí? Com certeza, ele volta pra se vingar dos Vingadores. Vingadores, o renascimento de Thanos. E se em Vingadores Guerra Infinita, o Thanos acaba morrendo? E outra, como que ele ressuscitaria? Bom, como a gente sabe, nos quadrinhos, o Thanos tem um caso com a personificação da morte. Pode ser que o Thanos morra mesmo em Vingadores 3, mas a morte o ressuscitaria em Vingadores 4. Tipo, a morte viu que o Thanos tem o potencial de dizimar inúmeras vidas. E quanto mais morte, melhor pra Senhora Morte. Se ela desse essa opção pro Thanos de ressuscitar toda vez que fosse morto, então os Vingadores teriam que encontrar algo diferente da morte. Afinal, não daria pra ficar matando o Thanos toda hora, porque a própria entidade morte iria sempre fazer ele voltar à vida. E então, seria legal ver os Vingadores aliviados por terem matado o Thanos em Guerra Infinita, mas na continuação, ele aparecer vivinho da Silva, e eles terem que achar outra maneira de deter ele. E agora a teoria mais maluca de todas. Vingadores, a redenção do Thanos. O presidente da Marvel Studios já nos informou que a motivação do Thanos em Guerra Infinita é porque ele quer um universo melhor pra ele. Mas nem sempre o que é melhor pra alguém é melhor pro seu coleguinha, não é mesmo? Pro Thanos, o planeta Terra é uma ameaça para o que ele considera um universo seguro, e por isso ele vai querer tomar conta do nosso mundo. Mas, e se no final de Guerra Infinita surgir uma entidade ainda mais poderosa e que esteja disposta a ferrar de verdade com o universo? Aí o Thanos teria que se aliar aos Vingadores para se salvar. Por isso, o título seria A Redenção de Thanos, onde ele percebe que o que ele está fazendo é errado, e pra se salvar e salvar o universo, ele tenha que se tornar um herói também. Nos quadrinhos tem uma história que é praticamente isso que acontece, onde ele se alia aos heróis pra proteger o universo, e até mesmo se sacrifica pra isso. Já pensou o plot twist que seria o Thanos se tornando um herói? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais! Tchugutatu!